Eu queria pedir a palavra à V. Exª, antes de iniciar o julgamento. Por favor, tenha a palavra, claro. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Advogados e Magistrado Presidente. V. Exª tem uma frase muito lapidar em se tratando da honra e da moral do magistrado. O magistrado não basta ser honesto. Ele tem que parecer, ele tem que demonstrar que é honesto. Eu também assim penso e assim acho na minha vida. Eu tenho 15 anos de magistratura, 42 anos de serviço. Jamais tive um parente no Banco do Brasil, onde trabalhei 27 anos, ou um parente magistrado. Não sou filho de embagador, não sou primo de embagador, não sou filho de juiz, não sou tio de juiz. Eu sou um homem que, do interior de Minas, de Três Corações, formado no Colégio Estadual de Três Corações, estudou, estudou muito para passar no Banco do Brasil, passar num vestibular de engenharia, abandonar e fazer um vestibular de direito e começar a minha carreira no mundo jurídico. Fui advogado do Banco do Brasil, 22 anos. E pelo meu esforço, pelo meu talento, pela minha dedicação, alcancei o cargo de diretor jurídico. E pelo meu serviço, pela minha dedicação, conseguir ser alçado ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Uma longa história, muitos sacrifícios, muitos sacrifícios na minha vida para chegar onde cheguei. E fiquei paz uma semana passada, quando vi meu nome na revista Veja sendo ultrajado. Tão ultrajado que meus alunos ontem me perguntavam, Professor, o senhor vai ser afastado da magistratura. Vossa Excelência vai ser processado. Isso, para os senhores verem, o que é o mau uso da imprensa? A canalice, a ser vergonice de determinados repórteres. Eu sou um homem que defendo a liberdade de imprensa. Um país democrático não pode assim ser considerado se não tiver uma imprensa livre. Eu sou um homem que entendo que tudo deve ser investigado. E eu, exatamente eu, por ser um ministro do Superior Tribunal de Justiça, e ainda mais por ser corregidor nacional de justiça, devo ter a minha vida muito transparente, muito aberta. E a vontade para ser investigado. O que a revista Veja fez. Se misquindo na briga de uma advogada com seu amante, com o seu ex-companheiro, envolvendo um ex-amante, ao que tudo dá a indicar. Advogado que eu até conheço, e conheço muito bem. colocando-me como alvo de suspeita ao argumento de que minha filha teria sido contratada, e depois diz, afinal, que não sabe se foi contratada, para defender uma ação, para defender um processo, cujo resultado ela mesmo destaca. Por mais de uma vez, o ministro Noronha negou o provimento. O ministro Noronha julgou contra a JBS. E mais, atendi a advogada, o advogado que, afinal, foi o próprio advogado da JBS, o diretor jurídico, depois de ter julgado e mantive a decisão. Portanto, quem assim age não deixa transparecer nenhuma dúvida. Tivesse eu tido a consciência jurídica em sentido contrário de deferir, certamente estaria em maus lençóis. Mas Deus talvez tenha me iluminado. Fez com que eu julgasse segundo a minha livre convicção. E, pela minha livre convicção, foi de um indeferimento. A própria revista que nega que eu tenha julgado atendido o interesse, destaca a todo instante, coloca a matéria de uma forma como se eu estivesse sendo parte envolvida nessa tramóia nojenta e espúria de advogado que vende magistrados. Ah, isso prova, mais uma vez, a magistratura está se sentindo indefesa. Indefesa não pela imprensa, que predominantemente é decente, é correta, mas indecente na mão de revistas como a Veja, que colocou o ministro Toffoli numa capa de revista sugerindo a ideia de corrupção. E, quando folheávamos a revista e liamos artigos, nada havia sido assacado contra ele. Ainda fala, ironicamente, numa nota posterior, que a Veja é assim. Realmente, a Veja é assim, corrupta. De denegrir a imagem alheia, irresponsável. E mais irresponsável é esse jornalista Daniel, porque ele foi esclarecido de tudo. De tudo, eu não tenho segredo. Eu sou corregidor nacional de justiça. Sobre mim não pode parar nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E não posso temer de enfrentar esse mau caráter de jornalista. e não tem. Vou acioná-lo no âmbito criminal, vou acioná-lo no âmbito civil. Minha filha já está providenciando a notificação dela também. Mas eu não podia deixar de falar, de contestar, de repelir veementemente as perulações que me foram assacadas por esse moleque irresponsável da revista Veja. Ele e mais um jornalista. Aliás, Rodrigo Rangel e Daniel Pereira. Dois irresponsáveis. Da revista Veja, eu não espero mais nada. Nós estamos descansados de ver atropelando pessoas dignas. Resolvo na justiça, mas, tendo conhecimento do resultado, colocar minha fotografia no jornal, na revista, sabendo que o ministro Mauro, e aqui falo pelos meus colegas, sabendo que o ministro Mauro havia indeferido também a pretensão da JBR, numa suposta venda de sentença pelo advogado, e ainda assim colocar com a sua fotografia. E um mais. Igualmente, o ministro Napoleão também denegou a medida que ela mesmo diz ao final. Mas o problema não está só na revista. Antes, está até menos na revista, porque na revista está vindo. é a forma sólida como a Veja age. Ela solta, na sexta-feira, uma notícia online por duas horas, em princípio, colocando lá os fatos que ela teve ao ministro Noronha, mas até onde interessava a ela. E não colocou em momento algum que eu havia julgado o ponto. É essa notícia que viralizou. é essa que está nos Facebooks, nos WhatsApps da vida. Sem nenhuma menção ao resultado do processo. E só foi esclarecer que eu tinha julgado, depois, na revista digital, onde nem todos têm acesso, que nem todos assinam nessa revista cuja o conceito todos sabem. Eu repilo no meu nome, repilo no nome dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, que é uma casa de homens honrados, decentes. Essa, pela hora, não tem. Se não tivesse esclarecimento de que eu tivesse julgado o contrário, hoje, eu não estaria aqui sentado. Eu teria pedido o meu afastamento para apuração imediata. Como pedi ontem à ministra Laurita, que mandasse apurar, porque não pode pairar sob a imagem dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, qualquer dúvida. Não é Daniel Sarmen, não é Daniel Pereira e Rodrigo Rangel que vão abalar a honra de um homem que trabalha há 42 anos, que é 15 anos ministro do Superior Tribunal de Justiça, que tem família, que é decente. E, para surpresa minha, eu recebi mais de mil WhatsApp, eu estava na Itália, mais de mil WhatsApp. Os advogados do Brasil inteiro manifestaram, os magistrados do Brasil inteiro manifestaram. Não foram só dos meus colegas, não, veio da advocacia. e disse o presidente Lamarck da OAB que isso é muito sério, tem que ser apurado, e tem sim, e que a OAB cumpra o seu papel, o seu dever de casa, que apure com relação aos advogados, porque as corrupções têm traduzido a penalidade apenas dos magistrados. Não é o conselho que julga os advogados, sim, os conselhos seccionais, não o federal. que essa coisa seja devidamente apurada e esclarecida. É hora de coibir e repelir a conduta de advogados como aconteceu agora, mais uma vez, atendendo o magistrado, sem que ele sequer saiba. Atendi advogado como atendo todos os advogados que pedem o dinheiro. e jamais precisou de algum político e me irrita muito quando alguém quer falar comigo a pedido de um político ou de um amigo ou de uma autoridade, porque meu gabinete é aberto e todos marcam audiência com a secretária, sem nenhum mistério, sem nenhum mistério, sem nenhuma necessidade de apadreamento. Por isso, ministro Carminhozzi, eu falo de uma forma eloquente para refutar as pirulações maquiavélicas nojentas, impróprias, provindas desses dois mau caráter, Rodrigo Rangel e Daniel Pereira, nessa revista beija, que os senhores bem conhecem o Conselho. Desculpe a exaltação, mas eu não posso deixar que se pede que pague sobre a imagem do Corregedor Nacional de Justiça, sobre o ministro Superior Tribunal de Justiça, qualquer veio de corrupção. Senhor ministro Corregedor, a fala de V. Exª constará da ata e dos anais desta casa e quero que V. Exª saiba, aliás, assim que soube no dia subsequente, me comuniquei com V. Exª exatamente para dar notícia de que a liberdade de imprensa haverá de sempre ser por nós enaltecida, como V. Exª acaba de dizer, mas há de se preservarem os direitos e, principalmente, há de se preservar a honorabilidade das instituições judiciais que vêm sendo, não poucas vezes, realmente questionadas de uma forma imprópria, como V. Exª acaba de dizer, e chegando a atingir as pessoas antes de qualquer manifestação e, neste caso, até como V. Exª esclarece, depois de V. Exª ter esclarecido quando questionado, o que realmente põe em foco um questionamento que nós, institucionalmente, precisamos de responder para que, como disse V. Exª, nunca sobrepare qualquer dúvida, já que a dúvida se põe, parece, publicamente, porque, para os que conhecem as instituições e os juízes, os questionamentos são feitos aqui de maneira formal e nada nunca pairou sobre V. Exª nem qualquer um dos outros citados. Então, a fala de V. Exª constará não apenas da ata, como constará dos anais desta deste Conselho Nacional de Justiça. E não acho que a veemência de V. Exª seja nada em relação ao sentimento que V. Exª já me expressou antes e expressa agora de indignação própria de alguém que quer que as coisas se esclareçam mesmo para que a gente volte neste mesmo locus a demonstrar os equívocos perpetrados contra V. Exª. A. Exª. A. Exª. A. Exª. A. Exª.